E aí E aí Poxando Poxando E aí E aí a minha mão viu Poxando E aí galera Agora eu vou ficar bem na casa Bem na casa Pegar, colocar Isso, vai lá nesse canal Será que é só eu que estou bem E aí Vai na escada Isso Agora vira a câmera Vira aí Mira lá na porta Deixa a mira lá na porta Isso, deixa lá E aí E aí Atira no barril Atira no barril, atira E aí Caralho irmão que é brabo Porra Continua atirando Continua atirando Continua atirando Vem, continua atirando Vem Vem É sim Vem 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 lim Victory e agora e Jogo é e você tem que ó minha aqui ó me Olha só, Vegeta Chegou mais um para assistir o nosso vídeo e deixar o like Eu estou com medo, Kakaroto De me sair e esquecer de deixar o like É um anime